Carlão, Messi, com relação às notícias de lockdown na China, você está avaliando algum risco para a nossa economia? A gente tem algum atraso em algumas entregas de lá para cá e daqui para lá, alguma dificuldade para entrega de carne, por exemplo, de carne bovina, em alguns portos da China, mas eu não vejo nada que eles não consigam contornar com coisas que talvez sejam um pouco mais incômodos, já você ter que desviar um pouco rota de trajeta e por aí vai. O lockdown não é na China como um todo, certo? Tem em alguns lugares que são centros nervosos, centros nervosos de logística, alguns industriais e fica meio que um revezamento de um centro mais fechado, outro não mais fechado, mas as coisas em geral estão rodando. Vocês viram hoje a notícia que eu postei, a gente vê ali exportação de carne bovina crescendo agressivamente. Então, assim, o negócio está sendo feito, certo? Para a carne bovina, a gente não vê, por exemplo, a mesma questão lá com relação à guerra da Ucrânia, só para dar um exemplo, mas uma coisa consideravelmente mais drástica é a guerra da Ucrânia do que o lockdown por causa de Covid em alguns lugares de importância nervosa na China, mas em alguns lugares e você, por exemplo, vê navios de fertilizantes chegando no Brasil. Então, assim, deve causar algum nível de redirecionamento de carga e por aí vai sim, mas não acho que seja algo que vá se aproximar nem de perto do que a gente passou durante o auge da pandemia ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, vejo como algo que coloca um pouco de freio no retorno de uma normalidade logística global, sim. Vejo como algo apocalíptico, ultra-tenso, não. Acho que é algo que vai se resolvendo à medida que as coisas vão andando. A gente pode, sim, ver algum nível de atraso. A galera está ficando assustada com aquela imagem dos pontinhos lá que mostram os barcos na fila de um dos portos mais movimentados da China e que justamente é um porto que nunca tem fila durante condições normais. A gente tem algum nível de atraso. Isso afeta, de certa forma, a capacidade ali de rodar a cadeia de suprimento, mas eu acho que é algo que agora se estressa um pouco e, eventualmente, curto, médio, longo prazo deve normalizar, como toda a questão causada durante a pandemia em geral. A gente vê, por exemplo, que nesse momento a China tem algum nível de dificuldade com algumas questões logísticas, mas o planeta como um todo está reagindo muito bem à questão da pandemia. Já não temos mais lockdown em nenhum lugar que tenha, de fato, produção, demanda, capacidade produtiva. Outra notícia que eu coloquei hoje ali é justamente a gente vendo cada vez mais gradativamente uma redução em alguns tipos de chip de preço, o que pode começar a dar um indicativo. A gente vai ver agora com a medida que vão divulgando o resultado, especialmente nos Estados Unidos e Europa ali, mas a AMD, a NVIDIA e por aí vai, mas a gente pode estar vendo um nível de normalização ali, demanda versus oferta de chip, pelo menos nesse período que a gente está agora, nesse instante. Então isso daí acaba sendo, a gente tem indicativos ali de que o mundo está numa posição no que tange logística, cadeia de suprimento, muito melhor do que anteriormente. Algum estresse causa com aquele gargalo que está sendo causado por algumas, por alguns lockdowns em algumas cidades importantes da China? Sim. É algo que eu acho que vale a pena levar em consideração e ficar preocupado? Não, eu estou acompanhando direto e até agora nada que me chame a atenção e que me faça pensar que talvez seja algo muito agressivo ou problemático. Luciano, boa noite. Boa noite, Luciano. Mestre e demais colegas, super educado, Luciano, obrigado, boa noite. Qual a sua opinião do que está acontecendo com a Covid na China ou com a Covid? Enquanto o mundo está voltando à vida normal, a China parece que está aumentando o número de casos. Então, a China teve uma questão, algumas questões ali, primeiramente eu acho que vale a pena voltar lá atrás, se for o caso de querer entender melhor e compreender como é que foi a reação deles quando começou a surgir vacina e por aí vai. Eles tiveram uma repulsa a vacinas internacionais, então Moderna, Pfizer, AstraZeneca não entraram lá, eles quiseram só fazer o uso da Coronavac e se não me engano agora tem uma nova, mas a Coronavac tem um que de só, de fato, imunizar com o aparecimento de Ômicron e por aí vai a partir da terceira dose. Até ali fica muito fraco. E você teve uma dificuldade na velocidade de imunização das pessoas que de fato são mais afetadas. A galera com mais idade, com morbidade e por aí vai. Então, hoje em dia, você ainda tem um pedaço, um percentual considerável da população muito fragilizada, de modo que, muito fragilizada sem ter as três doses da Coronavac, certo? Uma vez que você tem essa situação, você acaba tendo que proteger aquela população ou aquilo ali vai correr solto de um jeito que vai afetar agressivamente a população como um todo. E eles vieram com uma política bem sucedida até o momento de zero Covid, de apareceu, eu fecho. E, assim, chega uma hora que você tem que rever a estratégia. Eles claramente ainda não acharam que eles estão nesse momento, mas, assim, de cara, recusar vacina internacional, que mostrou em vários casos ali, em algumas delas, mais eficiência. E, diga-se de passagem, uma capacidade maior de vacinar mais gente, dado a maior quantidade. O fato de não conseguir ter um programa que, de fato, conseguisse vacinar um número grande de idosos, pessoas com morbidade, numa velocidade acelerada o suficiente. Ômicron, que espalha de uma forma bem agressiva. O próprio incômodo da população já com aquela situação de, sabe, chega de lockdown. Acho que esse conjunto de questões causaram a eles chegar nesse momento agora. A gente tem ali alguns centros sendo fechados. Eu acho que, assim, não tem tanto a ver com a Covid em si, tem mais a ver com a forma que eles escolheram lidar com aquilo. Durante algum tempo foi muito positivo para eles e muito negativo. Quer dizer, foi muito positivo para eles comparativo com a forma que o resto do mundo lidou com a situação, mas tiveram algumas questões no meio do caminho, que eu considero, pelo menos, equivocadas, que foi, por exemplo, essa dificuldade de vacinar como Estados Unidos vacinou, como o Brasil acabou vacinando e por aí vai. Então, a gente acaba vendo um efeito muito mais agressivo lá quando a coisa começa a soltar do que vem aqui. Basicamente isso. E aí, fora isso, uma questão, uma quantidade enorme de pequenas questões microeconômicas com relação à forma que eles fazem o travamento, distribuição de alimento, não está a coisa mais tranquila. E aí tem jornalista, por exemplo, de vários jornais que eu acompanho, que estão tendo que usar atravessador ou comprar em grupo para vir a quantidade, aí pagam sobrepreço violento. E aí acabou ficando um negócio meio tenso, de modo que eu acho que a questão lá é muito mais da forma como eles chegaram nesse momento da pandemia do que o Covid em si. Então, eu não acho que é algo que deveria preocupar o resto do mundo com a possibilidade dos casos voltarem a aumentar aqui. Existe essa possibilidade? Sim. Porque sempre existe a possibilidade de mutação do vírus e por aí vai. Menos agressivo agora. Por quê? Porque mutação, por pior que seja, o nível do azar que teria que ser para simplesmente ela burlar completamente vacina, seria trash. E mesmo assim, a gente tem capacidade de gerar uma nova vacina específica muito rápido através do mRNA, tá? Então, assim, não veria como preocupante para o resto do mundo que eu veja um incômodo a cadeia de suprimento, um incômodo a logística global em geral, um incômodo a alguma questão de produção. Então, acaba eventualmente afetando a fabricação de um bem ou outro, mas não acho que é algo estruturalmente problemático, né? Então, basicamente isso, Luciano. Espero ter sido claro.